São imagens ao vivo, vamos a campo! Chega rasgando e tirando. Modric. A posição é boa! Domina, tenta a jogada individual. E está marcado o escanteio. Cruzamento. Experimentou bater para o gol! Mas já pensou? Se acerta! E que golaço ia ser hoje. Quando ele vem do lado para o meio, que ele tem espaço para conduzir a bola, eu acho que ele rende mais. A bola é boa. Pode clarear para o chute. Chama na direita. Olha o perigo! Cruzamento. E é isso! Paris! 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 O momento em que habita. Fim de papo no primeiro tempo. Está 0 a 0. Gola rolando! Está valendo! Começa o segundo tempo! Comecinho do segundo tempo para você! � Branda! Voltando lá pra ... Ex интер poison! Fim de papo no banheiro! Tony Kross Arrumou o pé direito e experimentou Modric Chutando para o ataque Vai tentar encaixar a saída com velocidade Entra o drible Muda o curso do jogo Dominou e ele vai Para de pé direito Tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede Não há mais tempo A pita O domingão do Faustão está chegando Tem Luan Santana, tem a volta do quadro Iluminados e muitas outras atrações Com o comando do Fausto Silva Outras informações No Globoesporte.com Futebol na Globo Aqui a emoção O domingão Aplausos Obrigado.